Olá, graças e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, mas do fundo, do fundo do meu coração. Preparados para receberem uma dose de ânimo para as vossas vidas, famílias, o vosso relacionamento, uma motivação no lar, uma correção de rota, de posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproximando assim de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Orando em família. Dando continuidade ao terceiro módulo, fé e ciência. O tema de hoje, gratidão e discernimento. Leitura bíblica, Atos 16, versículos 1 a 10. A palavra diz, Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mais de pai grego. Os irmãos em Listra e Cônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse uma companhia e, por isso, circuncidou para a causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. E percorreram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Pitinha, Pitinha, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava em pé. Ele rogava, dizendo, Passe a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E o versículo em destaque encontra-se em Atos 16, versículo 6, que diz Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galáxia. Graças a Deus! Gratidão e discernimento. Presta atenção! Nesta semana, queremos lembrar com gratidão como, no decorrer da história da Igreja, tecnologias foram usadas a serviço do Evangelho. Mesmo que muitas inovações tecnológicas tenham sido criadas com propósitos bélicos e amplamente usadas em guerras, não deixaram de ser úteis ao anúncio do Evangelho. O Império Romano governou o entorno do Mar Mediterrâneo por mais de quatro séculos. Um dos motivos que possibilitou esse longo domínio foi o sistema viário que implantou. Em todo o território foram construídas estradas calçadas com pedras. Essa inovação tornou as vias romanas transitáveis a qualquer tempo, permitindo o deslocamento rápido de tropas e dos comboios para o abastecimento delas. Foi em uma dessas vias que Paulo e seus companheiros viajaram de Antioquia até Troade. Visitaram as igrejas que haviam plantado na primeira campanha e, depois, seguiram em frente. Anos mais tarde, o apóstolo seria levado preso pela via Apia a Roma, onde uma delegação da igreja de lá foi ao seu encontro. Assim, um instrumento criado para servir a paz romana, que subjugava povos com violência e terror, sorrateiramente começou a servir a paz de Cristo. Colossenses 3, versículo 15 1ª de Coríntios 1, versículo 1, versículo 3 Podemos ver que Deus, em sua soberania, continua no controle e sabe usar para os seus fins, inclusive as ferramentas projetadas para o mal. Palavras que alimentam Atos 16, versículo 6 Paulo e Silas e Timóteo já estavam na Ásia. Por isso, eles acharam natural pregar naquela importante província do Império. O Espírito de Jesus os impediu. Os três missionários já estavam na província da Ásia. As condições de pregação e de aceitação eram satisfatórias, apesar das conivências óbvias de anunciar Jesus Cristo na região. O Espírito de Jesus os impediu de permanecer pregando ali. Que explicação foi dada pelo Senhor? Nenhuma. Ele simplesmente desaprovou a estratégia dos seus servidores e os impediu. Se é que procuramos ser sensíveis à orientação divina, mais cedo ou mais tarde iremos receber uma resposta de não, ou, o que talvez seja mais incômodo, receberemos a resposta do silêncio. O próprio Jesus claramente nos disse que ele abre caminhos e que, como parte da sua soberania e de sua graça amorosa, também fecha caminhos. Geralmente, quando perguntamos por quê, sua resposta nos explica um para quê. É bom agradecer pelos caminhos abertos, tanto quanto é boa gratidão pelos caminhos fechados. Palavras que alimentam. Uma segunda referência na qual estou usando, Colossenses 3, versículo 15, Quando lançamos na jornada da oração perseverante, teremos de lidar com mais frequência do tema vontade de Deus versus nossa vontade. A vontade de Deus pode ser conhecida com clareza na Bíblia Sagrada, em situações específicas pela direção do Espírito Santo ou pelas circunstâncias que envolvem uma decisão que iremos tomar. Por isso, se você está brigando com um irmão na fé, não deve orar. Senhor, se for da sua vontade, prepare uma oportunidade para nos reconciliarmos. A vontade de Deus é que vivamos em união. Salmos 133 e João 17, versículo 21. Então, corra e se reconcilie com o seu irmão. Outras vezes, Senhor, me mostre se devo namorar aquele rapaz ou aquela menina que ainda não é da igreja. Se ele já mostrou que não devemos nos colocar em julgo desigual com os infiéis, então, olhe para longe desse laço. Há momentos em que não parece haver uma orientação bíblica que se aplique à decisão que você precisa tomar. Neste caso, a Bíblia nos encoraja. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Se uma determinada decisão tem roubado a sua paz, fique atento. Por certo, não é este o caminho que você deve tomar. Busquemos sempre a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Olha, dentre destes turbilhões de emoções que vivenciamos todos os dias, preste atenção, paz. Aquele estado ilusório que incorpora todo o bem-estar da vida. Por causa de Jesus, nós temos a paz verdadeira, satisfação no corpo, alma e espírito. Seus relacionamentos com outros, sua vitória sobre o pecado, morte e túmulo nos asseguram que podemos ter paz também. Então, ao recebermos o Espírito de Cristo nos nossos corações, nós podemos viver com nossos irmãos e irmãs, mesmo que seja numa paz imperfeita. Além disso, à medida em que Paulo muda suas metáforas, nós somos o corpo de Cristo. E é claro que um corpo não quer estar em guerra contra si mesmo. Portanto, vivem em paz com os outros e façam com ações de graça. Gratidão e discernimento. Receba essas palavras na autoridade de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, Pai, abençoado de todos os cristãos, por favor, dê-me um coração para amar seu povo. Eu sei que à medida em que o caráter de Cristo permear minha vida, eu apreciarei cada vez mais a preciosidade de cada um dos seus filhos e chegarei a ver aqueles membros difíceis da família, como os grãos de areia, dos quais o Senhor moldará minha pérola. E oro para que me dê a graça até que meu coração seja do tamanho do meu compromisso de amar todos os seus filhos. Senhor, concede que, por onde for, eu seja instrumento da Tua paz. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus. O único pedido, meu irmão, minha irmã, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e compartilhe ao máximo para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas. Graças a Deus. Amém.